A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou as boas práticas de fabricação para uma nova planta Fabril que deverá produzir a vacina da Pfizer-BioNTech entregue para o Brasil. A planta de produção autorizada é da empresa Róspera, localizada na cidade de Marfurson, no estado de Kansas, Estados Unidos. A certificação de estabelecimentos que fabricam vacinas é um dos pré-requisitos para a inclusão definitiva da empresa Róspera no registro do imunizante da Pfizer. Para a autorização, a equipe técnica da Anvisa analisou uma série de informações enviadas pela Pfizer para a verificação do cumprimento de boas práticas de fabricação. Todas as vacinas e medicamentos fornecidos para o Brasil precisam ter toda a sua cadeia produtiva autorizada pela agência. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé.